Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Rebola a ideia Família, uma boa noite pra geral aí, certo? Boa noite! Caramba, velho! Uma boa noite pra geral aí, família! Boa noite! Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um Nós da Batalha da Aldeia tínhamos um certo receio Sobre a mudança do nosso dia pra segunda-feira Porque todos esses anos estávamos vinculados à terça Juntamente à feira noturna, né? E a gente sabe que a gente tem um público Mas o que a gente gostaria mesmo é que tivesse assim Desse jeito que tá hoje, velho, tá ligado? Muito obrigado mesmo vocês que vieram aqui pra assistir a batalha Nós sabemos que hoje, a partir de hoje, a segunda-feira É o nosso dia oficial E essa praça aqui vai ser tomada pelo nosso movimento, certo? Então, galera, antes de mais nada Gostaria de deixar bem claro Que esse local aqui Não é permitido fumar maconha, tá ligado, mano? Por favor, galera Se a gente sentir o cheiro, mano A gente vai cobrar Saca, velho? Estamos aí com o apoio da prefeitura Com o apoio da guarda municipal Os caras, velho, vira e mexe vão estar por aqui Tem, tipo, pessoal supervisionado Tá ligado? Às vezes o cara não tá nem infernado Mas ele tá aqui no meio Olhando como que tá no movimento Porque tá muito arriscado Hoje em dia fazer movimento cultural Todo mundo sabe do nosso governante Todo mundo sabe da repressão que a gente sofre Então, família Vamos cuidar daquilo que a gente tem de mais precioso Que é o nosso movimento, certo? Por favor, vamos respeitar cada um Que tá aqui Vamos respeitar E se alguém acender, velho Fala assim, ô irmão Por favor, velho Você ouviu o Bob lá no começo, mano Vamos fazer a nossa parte Tá ligado? Galera Hoje é um dia muito especial Inaugurando aí A BDA de segunda-feira Com o desafio BDA versus Batalha do Terminal, mano Pra quem não sabe A Batalha do Terminal é aqui do lado Em Carapicuíba Já faz um ano que vocês estão na ativa? Não, pô Vai fazer três já Vai fazer três já? É um pai amado, velho Ó, pro... É, pode crer, mano Ô, China Fala, turma Quais MCs que vai batalhar hoje Representando... O Terminal Pera aí Ó, o primeiro O primeiro Pra você falar que nós não somos espertos O cara chegou assim, ó Eu não sou representante do regional Eu falei, não Ele ganhou o primeiro contra por nós Então ele vai pela casa, certo? É o Apolo, tá ligado? Apolo vai representar o Terminal na Batalha do Terminal A Batalha de hoje, certo? Quebrada Antes do Apolo vir pra aldeia Ele já tinha sido campeão pelo Terminal E nada mais justo, certo? É uma parada democrática Tipo, mano A Batalha da Aldeia Há uns anos atrás A gente tinha um Team BDA, tá ligado? A gente falava, não Esses caras aqui É do nosso time, mano E o resto não é Não, não é assim, velho Hoje a Batalha da Aldeia É um espaço pra todos Tá ligado? Os MCs Podem ser da Batalha da Aldeia Como a Batalha da Aldeia Pode ser dos MCs, tá ligado? E é isso, mano Que a gente pensa, né, velho Porque pode chegar um moleque Lá da Zona Leste Arrebentar lá no Terminal E bombar uma batalha Lá no Terminal, tá ligado? É isso mesmo É, mano É isso que acontece, mano Então, velho Aí os caras falam Não, o MC é lá do Terminal Mas na verdade O cara vem lá da Leste Representa a quebrada dele lá, tá ligado? Então, mano É um espaço democrático Hoje é uma confraternização Muito linda Mó da hora Tá recebendo a molecada aqui Mas aí, vou continuar a história, né? Aí nós pegou o representante do regional deles E eles falaram assim Não, isso não vai ficar dessa forma Você pegou o nosso Eu vou pegar o seu Aí trouxeram o Big Mike Pra representar a Aldeia, tá ligado? Nada mais justo, nada mais justo Big Mike representando a Aldeia, família! Também temos O maior campeão do Terminal Representando a casa, certo? Nada menos Que o HC Representando o Terminal, certo? Nossa Senhora! Eu vou pedir muito barulho pra HC, rapaziada! É, mano A HC foi campeã da Aldeia esse dia aí Mostrou muito a sagacidade Mas não vai ficar assim não, mano Tem um moleque que tá dando trabalho pra caramba também, tá ligado? Tem ganhando batalha pra caramba também E é o Salvador! Vai representar a Aldeia, tá ligado, pai? Mas aí Como você trouxe o filho Eu trouxe o pai Zulzão representando o Terminal, rapaziada! Tá danado! Calma e Maria Mas aí, parça Eu vou chamar uma pessoa aqui também, mano Que não passou vergonha não, tá ligado? Tá destacado pra caralho! Merece muito reconhecimento O menor é brabo Nós trouxemos pra representar a Aldeia Tavi! Vai! Cê é louco Eu fiquei com o homem agora Nossa, esse moleque é brabo Mas nós trouxemos também Outro cara de peso, tá ligado? Foda na ideologia Aprendiz do Vicky O GRM, rapaziada! A porra Cê é louco, tio Cê tem o GRM, então, mano Nós Vai apelar, tio, mano Nós vai pegar o super tronfo, mano O cara ainda que é O cara vai representar a BDA O mano 90! Cê quer apelar, então? Cê quer apelar? É poucas ideias Nós trouxemos a Mina pra representar o Terminal, certo? A Mina é foda Eu não preciso nem falar muito dela, tá ligado? A Érica, rapaziada! Cê é louro, José A Mina quase foi pro Nacional Tá porra! Mas aí Nós não vai deixar quieto, não Tá ligado? Nós não vai deixar quieto, não, mano Nós vai chamar aqui, sabe quem? O campeão do Interestadual Mike! Você tá apelando, né? Beleza, beleza Firmal, firmal Mas poucas ideias Nós também temos outro cara Pra representar o Terminal também, certo? É criado o Terminal E não poderia ficar de fora O Mano Docs, rapaziada! E é o seguinte, mano Como eu falei no começo aqui A Batalha da Aldeia é um espaço democrático E nós estamos fazendo o quê? Os campeões do Terminal no Batalha aqui? Então O cara foi lá na sua casa Veio lá do Grajaú Arregaçou com todo mundo lá no Terminal Ele que vai representar a BDA hoje, família! E age! Então, firmão Pra fechar com chave de ônibus, tá ligado? Ninguém é melhor do que ninguém É do começo do Terminal Também tava no começo da Aldeia, tá ligado? O Mano 15, rapaziada! Ai, 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 ai! E é o seguinte, tiozão Torce pro DJ Duna não colocar um trap aqui, mano Porque esse moleque vai Vai levantar a pé de fruto Quem vai representar a BDA hoje, família? Frilipe! Nós trouxemos o moleque foda também, tá ligado? Tava no Interestadual da Aldeia Da Aldeia nós trouxemos como? Tá ali no começo do Terminal também O Mano do Rap! Tá bom, você trouxe do Rap Do Rap é monstro Né? Tão fudido Mas aí! Sabe quem tem também, filhão? Quem? O maior campeão da Aldeia Reféu! Acabou de... Meu pai amado E como ficamos, galera? Hoje, premiação de mil reais Pro campeão da noite Certo? Através da Smoking Brasil E a Tsunami Energy Drink Que chegaram pesado conosco, mano Pega aí o cheque aí, irmão Uma salva de palmas pra Smoking Brasil E pra Tsunami aí, galera Moleque cara vai voltar com o bolso cheio hoje Tá ligado? Foda, foda Poucas ideias A capa, velho A capa, o tio Bob Trajado de capa, mano Só nos kits Na Itacomo A capa Brasil Esse mês Vai fortalecer a Batalha da Aldeia Todas as semanas O campeão Vai levar produto original, certo? Hoje vai levar o kit Blusa Calça e camiseta Sendo uma salva de palmas Pra capa Brasil Não, não, não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu barco E a capa